Prefeito, tem muita gente aqui falando, ó, a balsa também, Ilha Bela, Santos, Guarujá, tá pior do que a Ilha Bela, prefeito. É uma porcaria os caras reclamando aqui também. Pois é. É o mesmo governador que cuida da balsa de São Sebastião, cuida da balsa do Guarujá. É a mesma equipe que há 25 anos promete, promete cada eleição que vem, eles prometem de novo. E a gente acrediteu mesmo, acreditei por um bom tempo nessas propostas. Na época, ainda o governador tinha, ou nos ouvia, ouvia os prefeitos, ouvia as cidades. Hoje em dia, eles só aparecem por aqui, no litoral, em época de eleição. Nem para ir para a praia, eles vêm para cá. Gostam de ir lá para Miami, para o Rio de Janeiro, que eles podem transitar sem tanta gente cobrando. Então, fogem do litoral. A verdade é que, infelizmente, todo serviço de travessia... Outro dia eu vi aí a rampa de acesso à Bertioga despencada no Marques. Então, a coisa está feia, o governo do Estado não prioriza esse serviço, tentou terceirizar, empurrar para iniciativa privada. Todo mundo, algumas pessoas foram procurar informações, ninguém se atreveu a apresentar proposta. E olha, Zaidan, para a travessia de Ilhabela, digo mais uma vez, em novembro de 2020, final de novembro de 2020, eu era prefeito eleito, não tinha assumido ainda, me coloquei, fui até o governo do Estado, me coloquei à disposição para ajudar, para assumir o serviço que eles diziam que dava prejuízo. Nós tínhamos condições, a cidade de Ilhabela tinha condições de resolver essa situação, lógico, ia ser uma transição, mas nós tínhamos condições de resolver. Não nos ouviram, sequer me chamaram para uma conversa. Eu cobrei diversamente, diversas vezes, o governador João Dória por duas vezes, o vice-governador da época, e hoje, governador Rodrigo Garcia, cobrei os secretários, tivemos uma reunião com todos os prefeitos, aqui na RN Vale, e simplesmente, sequer me ouviram. Eu falei, está dando prejuízo? Passa para Ilhabela, nós vamos fazer isso aí da lucro, vamos fazer o serviço melhor, e não vamos mais ficar sangrando os cofres do governo do Estado. Se quer me ouvir, está aí, nós vamos pagar caro essa intransigência, essa falta de sensibilidade desse governo. Graças a Deus, João Dória já se foi, é coisa do passado, e quem sabe, na eleição que vai ter aí domingo, esse restante vai embora também. beijo, beleão. Beijo.